E a Polícia Civil de Lusiana apreendeu uma grande quantidade de medicamentos. Remédios? Põe na tela, por favor, Cris. Tá aí. Os remédios estavam em uma farmácia que não tinha alvará sanitário emitido para este ano. No local, foram encontrados inúmeros remédios sem a procedência registrada, sendo que alguns estavam sem registro da Anvisa, além de outros com data de validade vencida. Você vê as imagens? E ainda também é o seguinte, ainda também foram encontradas, veja aí, várias seringas, que é isso, já utilizadas, descartadas, com ampolas de anticoncepcionais, vitaminas e anti-inflamatório de uso hospitalar, que não poderiam ser mantidos em um estabelecimento farmacêutico. Por conta de tudo isso, de respeito total, a polícia abriu uma investigação criminal para apurar suposta prática do crime de vendas de produtos terapêuticos e medicinais sem licença da autoridade sanitária. A gente segue acompanhando com certeza, e ó, impressionante isso daí, as imagens mostram, polícia civil em Lusiânia, fazendo uma operação e apreendendo aí vários medicamentos, vários medicamentos sem registro em farmácias da cidade, tá bom?